Vem tá, guri! Vem! Vem! Qual é seu nome? Hugo Hugo? Seus olhos são mais bonitos que os meus E seu nome, qual é? Depende, na minha casa me chamam de Hilltruth Aqui, me chamam de Tamara E por que que você tá vestida assim? É que eu vou ser dada de presente Não é? Eu vou ser uma oficina de pelúcia E vou ser dada de presente Pra alguém brincar comigo Eu sei que o seu poderia resolver isso Este é o nome do irmão dela E o endereço também Ah, lá embaixo tá com você Olha que bonito, cara A piscina da Chuchu, cara Tá lindo Cara, você fez um filme Com 17 anos Que é Amor Estranha Amor Eu assisti o filme Porra, porra, caramba Dois A piscina da Chuchu E a piscina da Chuchu E a piscina da Chuchu